Olá, crianças! Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como transformar uma faixa em mono em estéreo. Para quem não sabe, mono é quando você tem uma faixa de áudio que ela não tem o lado direito e o lado esquerdo separados. É tudo junto no centro, né? E quando você tem o estéreo, você tem o lado esquerdo e lado direito sendo mixados de forma separada, ok? Então, vamos ver. Então, essa faixa de áudio que vocês estão vendo aí na tela, vou clicar duas vezes nela, ela está em mono, ou seja, o lado esquerdo e o lado direito não estão separados. Vamos ouvir. Há muito tempo, muito tempo atrás, você me chamou, eu não pude atender. Você pensou que talvez acabou nossa amizade. Ok. Para passar essa faixa de áudio para o estéreo, o que que eu vou fazer? Vamos voltar lá para a multitrack view. Eu vou em edit. Eu, desculpa, perdão. Não escolhi no lugar certo, peraí. Não, ah, perdão. Eu vou clicar duas vezes nela, aí eu vou em edit. Edit. Sei lá como é que fala esse troço. E vou na opção convert sample type, ou seja, converter um tipo de sampler. Vamos lá. Ah, aí vão perceber que ela já vai estar selecionada no mono, porque a faixa está em mono. Eu quero transformar no estéreo, eu vou clicar na opção estéreo e eu posso escolher a faixa de bits, se é 8 bits, 16 ou 32. 32 tem mais qualidade, então 32. E só dou um ok e o programa vai começar a conversão. Vai transformar de mono para estéreo. Isso pode ser tanto a faixa de áudio, que é a gravação da sua voz, ou algum instrumental que talvez você baixou da internet e ele não está em estéreo, ele está em mono. Então, em estéreo, como vocês podem ver, são separadas as duas, a voz em duas faixas distintas, direita e esquerda. É isso aí, gente. Tchau. Beijo, se inscrevam no meu canal. Fui!